Vamos a mais um vídeo da sequência de agentes extintores. No primeiro vídeo a gente falou sobre água em jato sólido e neblina de alta velocidade e também falamos de espuma mecânica. No segundo vídeo nós abordamos pó químicos, CO2 e o APC. Agora nesse terceiro e último vídeo nós vamos abordar o vapor, os halogenados e os alocarbonados. Vapor. O que nós precisamos saber sobre o vapor? A primeira coisa é que o vapor só pode ser utilizado como agente extintor por abafamento. Isso porque como é vapor possui uma temperatura elevada e não tem qualquer ação de resfriamento devido a essa alta temperatura. Temos que saber também que ele é muito utilizado em porões de praça de caldeiras, em tanques de cargas e praça de máquinas de navios a vapor. O vapor é utilizado para incêndio classe Bravo. Inconveniente do vapor. Toda vez que se usar o vapor dentro do compartimento vai obrigar o isolamento devido a alta temperatura, o que vai tornar o compartimento totalmente inoperante. E a alta temperatura que vai expor esses equipamentos pode inutilizar. Pessoal que estiver dentro do compartimento quando for lançado o vapor vai à caveira com dois dados. Por isso a necessidade do isolamento do compartimento e o seu desguarnecimento. Compostos halogenados. A primeira coisa é que eles só são utilizados em sistemas fixos. E na marinha nós o conhecemos como o halon. Existe um protocolo que limita o uso da produção desse composto justamente pelo fato dele implicar na destruição da camada de ozônio. O nome desse protocolo é o protocolo de Montreal e o seu ano é de 1987. Mas ainda assim ele pode ser usado em meios militares dos países que são signatários desse protocolo. Que é o caso da marinha do Brasil. O halon quando liberado ele forma a nuvem de gás. E essa nuvem tem aspecto incolor, não tem cheiro e a sua densidade, e é importante saber disso, é cinco vezes maior do que a do ar. O halon age no foco do incêndio por meio da quebra de reação em cadeia. E se é quebra de reação em cadeia, ela atua a nível molecular. Na marinha nós temos dois tipos de halon. O halon 1211 que é o mais tóxico e o halon 1301. Que posteriormente vai ser substituído pelo heptafluoropropano. Dos agentes alocarbonados que a gente vai falar mais a frente. Quanto ao halon 1211, é conhecido como BCF. Ele é ideal para extinção de incêndios em módulos de motores e nas turbinas. Naturalmente o 1211 é mais tóxico do que o 1301. E ainda assim não pode ser utilizado em compartimentos guarnecidos. Esses agentes halogenados, se armazenados nas condições normais das quais o fabricante sugere, eles apresentam baixa toxidência. O halon 1211. Se eu tiver até 4%, o meu limite de permanência é 5 minutos. Agora, se esse percentual aumentar e ficar entre 4 e 5%, o máximo já diminui. É inversamente proporcional. Eu só poderei passar no máximo 1 minuto. Entretanto, se esse percentual for acima de 5%, aí não tem jeito. Eu tenho que evitar qualquer contato, senão aquela ideia. Pode ir à caveira com dois asos. Agora, a gente passa para o halon 1301. A gente parou no 1211 falando em concentração acima de 5%. Já no 1301, já começa acima de 5%. Ou seja, de 5% a 7%, o meu limite de permanência é até 5 minutos. Se eu ficar até 5 minutos, eu não vou ter efeito danoso. Não vai me causar nenhum sintoma cujo efeito seja danoso. Agora, se eu mudar a taxa de percentual existente no ar de 5 a 7, mudar para 7 a 10, aí eu já vou começar a ter problemas. Alguns sintomas como perda de coordenação motora e redução da acuidade mental. Vou ficar meio tonto. Isso, se a minha exposição for apenas 1 minuto. Atenção que não é mais 5 minutos, não. 5 minutos, a gente só vai encontrar no 4% e no 5 a 7%. Se a minha exposição for uma taxa superior a 10%, eu terei incapacidade total se minha exposição for até 1 minuto. Se essa taxa de 10% permanecer e o meu tempo de exposição for superior a 1 minuto, aí não tem jeito. Eu vou desmaiar e possivelmente caveira com 2 asas. Agora, se alguém, por um caso, respirar esse alon, ele tem que ser imediatamente removido, local fresco, até que seja prestado socorro médico. Quando eu utilizar o alon para extinguir um incêndio, tem que ter em mente que, após ser extinto, esse agente deixa derivados de hidrocarbonetos halogenados. E, nesse caso, alguns cuidados deverão ser tomados. Pois esses subprodutos oriundos da combustão, onde se utilizou o alon para extinção, quando eles chegam a cerca de 500 graus, aí atenção aos graus Celsius, porque o equivalente a Fahrenheit é 900, ele vai formar, nessa temperatura, diversos gases tóxicos que podem até causar a morte instantaneamente. Por esse motivo, se for utilizado o alon para extinguir o incêndio, para se refazer a reentrada, é obrigatório o uso de equipamento autônomo de respiração, que são as máscaras de combate a incêndio. E, ainda assim, tem que ser observado um tempo mínimo, que na nossa biografia, falou em tempo, a gente sempre pensa em 15 minutos. O único momento que a nossa biografia inteira vai falar em um tempo diferente de 15 minutos, é quando falar do Fire Boy, que a permanência dele é de 25 minutos. Então, para a reentrada, depois da utilização do alon, a gente vai observar o tempo de 15 minutos, após ter sido comprovado a extinção de 100. Isso pode ser comprovado através da redução da temperatura do compartimento. Agora, compostos alocarbonados. Bom, sobre os compostos alocarbonados, interessa saber que a gente vai tratar do ectafluoropropano, trifluorometano, pentafluoretano, hexafluoropropano, NAF-S3, NAF-S125 e o Novec-TM. São os agentes alocarbonados que a gente lista na nossa bibliografia. O gás alocarbonado é um agente extintor que tem como componente primário o fluorino, bromino, clorino ou iodino. Um ou mais de um desses componentes. Fluorino, bromino, clorino ou iodino. Ainda assim, eles são considerados gases limpos porque não deixam resíduos após a evaporação quando na supressão do incêndio e são não condutores elétricos. Eles são normalmente aplicados, dentro das suas limitações, em riscos específicos de equipamentos e ocupações onde o meio de combate, não condutora elétrica, é essencial ou desejável e onde a limpeza, pós combate por outro meio, apresente problemas. Ou seja, em locais sensíveis. Isso porque ele é bastante caro. Alguns cuidados. Bom, esses gases alocarbonados não devem ser usados em fogos que envolvem alguns materiais, os quais tem que ser testado antes da sua utilização. E tem que ser aprovado por uma autoridade que tem a jurisdição nessa área química. Esses compostos são certos químicos ou misturas químicas com nitrato de celulóide e pólvora que, obviamente, são suscetíveis à oxidação rápida na ausência do ar. Não precisam de oxigênio. Ele também não pode, sem um teste, sem aprovação, ser utilizados em metais reativos. Que metais são esses? Lítio, sódio, potássio, magnésio, titânio, zircônio, urânio e plutônio. E também não pode ser utilizado em metais hídricos e aqueles químicos capazes de entrar em autodecomposição térmica, como os peróxidos orgânicos e a hidrazina. HEPTAFLUROPROPANO é o HFC-227, também conhecido como FM-200. Ele é o substituto mais eficiente do Alon-1301, como eu falei anteriormente. Não altera significativamente o nível de O2 e resfria a nível molecular. Outra característica importante do HEPTAFLUROPROPANO é que ele ocupa um pequeno espaço de armazenamento, que é igual a 7 vezes menor do que o CO2 e os gases inertes. Isso ocorre porque ele é armazenado liquefeito. Outra característica dele é que é a 1.300 graus Fahrenheit e saída mais ou menos nos 550 graus Celsius. Nessa temperatura ele forma subprodutos tóxicos. E é claro, é um composto muito caro. O custo dele é elevado. Aí depois a gente vai ter o trifluorometano, pentafluoroetano e o hexafluoropropano. Respectivamente, HFC-23, porque é trifluoro. HFC-125, porque é pentafluoro. E o HFC-236, porque é hexafluoro. Todos esses gases são utilizados em sistema de inundação total. Eles vão cobrir grandes áreas de baixa temperatura e teto alto. Vão combater incêndio também a nível molecular, assim como os outros. E é claro, assim como o HEPTA possui um custo elevado. Por possuir custo elevado, ele só vai ser utilizado quando o bem a ser protegido, ou seja, aquele equipamento, aquele compartimento que está pegando fogo, tem que ter um valor considerado alto, ou seja, uma grande perda, ou até a continuidade da operação seja crítica. Esses gases alocarbonados, eles formam subproduto tóxico na supressão e são aplicados em áreas normalmente não ocupadas. NAF-S3 é o que conhecemos como Blendar, é o diclorofluoretano. É usado em sistema de inundação total, assim como os outros gases, porém, essas áreas são normalmente ocupadas. A principal característica dele, do NAF-S3, é que você usa em áreas ocupadas. Agora, o NAF-S125 é o HFC-125, que é o pentafluoretano com delimoneno. Ele tem uma característica de reduzir a quantidade de combinação ácida do subproduto na supressão. Pode ser comercializado em duas configurações, a saber, baixa e alta pressão, com nitrogênio, a 360 e 600 psi. E é o gás que foi recentemente listado. Mas esse recente já tem tempo já. Novec TM-1230. A principal característica dele é que é um composto químico que possui reatividade química e fotolística. Ou seja, ele é rapidamente dissipado na troposfera por fotólise, que é uma interação com os raios ultravioleta. É comercializado pela 3M, assim como o NAF-S125 foi recentemente listado. Bom, aqui finaliza a sequência de vídeos referente aos agentes extintores. Próximos vídeos, extintores portais. Próximos vídeos. Nosso vídeo. Próximos vídeos Próximos vídeos.